Oi, oi gente amiga desse nosso programa. No Brasil e no mundo hoje é o dia do orgulho gay. A data foi criada a partir de um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade gay pelos seus direitos. A rebelião de Stonewall em 1969. Ela foi uma resposta a uma série de invasões da polícia de Nova York aos bares que eram frequentados por homossexuais e que eram presos e sofriam represálias por parte dessas autoridades. Os protestos em favor dos direitos dos homossexuais acabou ganhando força e se espalhou por várias cidades norte-americanas. Desde então, lá se vão 52 anos e não fosse o distanciamento social por causa da pandemia, certamente estaríamos acompanhando as festas e os desfiles da famosa Parada do Orgulho Gay, que em nosso país acontece desde 1995, como uma forma de reunir os membros da comunidade LGBTI que há mais e também simpatizantes do movimento para celebrarem o amor e a igualdade entre todos os gêneros. De qualquer forma, a data não haverá de passar em branco, até porque aqui em Brasília, por exemplo, vários monumentos e parques da cidade ganharam as cores do arco-íris em nome do respeito à diversidade. Aliás, atualmente, a capital da República se constitui numa grande referência para todo país na repressão aos crimes por discriminação racial, religiosa ou por orientação sexual ou crimes contra idosos ou contra pessoas com deficiência por meio da DECRIM, que é uma delegacia que foi criada em janeiro de 2016 para coibir a violência institucional contra várias situações que colocam inúmeros coletivos sociais numa situação de vulnerabilidade. Com a palavra, a delegada-chefe da DECRIM Brasília, doutora Ângela Maria dos Santos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mara e todos os seus ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês nesse dia do orgulho LGBTQIA+. Na verdade, nos remete à rebelião de Stonewall, quando essas pessoas, cansadas de tanta perseguição da polícia nos bares onde frequentavam, resolveram revidar e ainda teve o apoio da população. E hoje, paradoxalmente, estou aqui como delegada-chefe de uma delegacia que reprime os crimes de ódio como aqueles praticados em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero. Bem, doutora Ângela, que atividades a DECRIM pretende realizar hoje em torno deste 28 de junho? Na verdade, Mara, a delegacia, durante todo o mês de junho, participa de palestras, seminários, audiências públicas. Mas, para além disso, hoje estamos lançando uma cartilha em parceria com a BDF e com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF, onde se explica as terminologias, os direitos da população LGBTQIA+, os serviços e rede de apoio, como orientar uma vítima e outros materiais que foram produzidos. Outra entrega também da Polícia Civil DF, que está sendo lançada hoje, foi a criação de um campo na ocorrência eletrônica, onde as pessoas podem marcar sua orientação sexual e sua identidade de gênero. E, além disso, a PCDF, por meio da DECRIM, publicou um vídeo que mostra, baseado em fatos reais, como as vítimas se sentiram antes e depois de terem procurado a DECRIM. Esse vídeo foi postado no Instagram da PCDF Oficial e no Leque de Direitos, que é o Instagram da DECRIM. E teve quase 30 mil visualizações e bastante repercussão positiva nos comentários, deixando claro o orgulho de se ter uma polícia que pensa na diversidade. E como é que a DECRIM acolhe as pessoas que são vítimas da homofobia, que, diga-se de passagem, é um crime previsto em lei, né? Então, Mara, a DECRIM acolhe quando ela respeita o nome social e a identidade de gênero das pessoas, quando ela não faz julgamento sobre a motivação do crime, quando ela percebe que, quando uma vítima procura a delegacia, na verdade, ela já sofreu essas mesmas práticas homotransfóbicas ao longo de sua vida inúmeras vezes. Tudo de que ela precisa é ser respeitada e que os autores sejam responsabilizados. E foi pensando nisso, né, como um manual de boas práticas, que a DECRIM foi a pioneira na padronização da aplicação da decisão do STF, a DO26, que criminalizou a homotransfobia, cuja pena pode chegar até três anos de reclusão. Esse POP foi feito em 2019, onde todas as delegacias do DF possam prestar o mesmo serviço de acolhimento à população LGBTQIA+. E hoje esse POP serve de referência para várias polícias civis do Brasil, que estão procurando também humanizar seu trabalho, atendimento diferencial para a diversidade. Gostaria muito que a senhora deixasse no ar o contato da DECRIM para mais informações. A DECRIM fica localizada no Complexo da Polícia Civil, no DPE, e funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas. Mas todas as delegacias do DF também podem registrar ocorrências de crime de homotransfobia e tem também uma sessão especializada para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Bem, doutora Ângela, muitíssimo obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. E eu agradeço a todos e hoje eu falo não só como delegada de polícia da DECRIM, mas também como mãe da diversidade. Somos um país plural e como tal devemos coexistir. Muito obrigada pela participação. Tá aí, viva Maria e viva a pluralidade e o respeito à garantia dos direitos de todos os seres humanos. Viva Maria, produção e apresentação Mara Regia. Viva Maria, produção e apresentação Mara Regia.